Natal é uma das datas mais importantes do ano para o comércio, que inclui os pequenos empreendedores. É neste período que muitos aproveitam para lucrar mais. Só que para isso é preciso criatividade e um pouco de ousadia. Foi no Natal que a Ana encontrou uma boa oportunidade de lucrar. A artesã vende panos de prato e enfeites temáticos em feltro. Mas nessa época ela produz decoração natalina também. Eu vejo o que está em alto, o que as pessoas estão pedindo, estão falando mais no momento e tento criar alguma coisa nesse sentido e faço um teste. Eu faço uma e vejo se caiu na graça das pessoas. Para alavancar as vendas, ela usa a internet para divulgar os produtos. O resultado tem sido tão positivo que há cinco anos ela tomou uma decisão importante, que deu um novo rumo aos negócios. Eu resolvi sair do meu trabalho e me dedicar só ao artesanato. Eu costumo dizer que o Natal é o que paga minhas contas do ano inteiro. O Wesley também trabalha muito durante o período de fim de ano. Ele é fotógrafo de crianças. As fotos temáticas são feitas o ano todo. E para o Natal ele criou um cenário caprichado, com muitos acessórios. A procura de clientes interessados nos cliques movimenta a agenda. Aumenta muito a demanda. É uma época do ano que compensa, sim, muito. Chega a aumentar até 300% das vendas no decorrer desse período. A Laís conseguiu um espaço na agenda do fotógrafo para garantir o ensaio natalino da Sara. Para você guardar a recordação do momento, da fase da criança, do que está desenvolvendo na criança, você consegue ver pelas fotos do ensaio. Você tem uma sequência que você escolhe que fica... os álbuns sempre ficam maravilhosos. Os pequenos empreendedores ajudam a alavancar a movimentação financeira nesse fim de ano. E segundo dados do SPC Brasil, deve ser de 66,6 bilhões de reais no país. Este especialista em vendas e empreendedorismo tem dicas para quem pensa em lucrar no Natal. Para ele, a internet é o grande parceiro na busca por clientes e principalmente para conseguir fechar vendas. Eu acho que é o grande potencial de vendas à disposição de qualquer pequeno empreendedor, independente de quanto ele tenha para investir. E você mesmo tentar sozinho ali, através de buscas de vídeo no YouTube e no Google, fazer o básico em relação a post patrocinado. Ou seja, como você paga ali algum dinheirinho investido na mídia social específica para que essa sua publicação tenha um alcance maior de visualização. caso você tenha condições ou prefira, você também pode contratar um especialista em marketing digital.